Fala pessoal, todos bem aí? Quadro um pouco diferente por aqui Bruce vai participar com certeza Porque eu estou sentado E recentemente eu fiz a loucura De arrumar aqui as minhas revistas Até fiz uma postagem aqui na comunidade Na página E achei que seria legal Dividir com vocês Talvez algumas das revistas Não sei se isso vai virar um quadro A ideia Me bateu quando eu vi essa publicação Que está na minha mão Que é de janeiro de 96 Aí já são Vixe 27 anos É isso mesmo produção 25 E Em 96 eu estava No colegial técnico No liceu de artes e ofícios Fazendo Desenho de construção civil E a ideia era Eventualmente me tornar arquiteto E seguir nessa área Que eu gosto Admiro muito a arquitetura Gosto de fazer meus projetos 3D E o conhecimento que eu tenho Tanto para fazer os desenhos Aqui dos projetos de obra da oficina Quanto de instrumentos Vieram do liceu Que era uma escola fantástica Acho que ainda existe Deve estar um pouco diferente O formato só E a que eu trouxe hoje É a Guitar Player Brasil Número 1 Então vocês Bom Quem é Tem a mesma idade Ou próximo à minha idade Consegue se lembrar Da empolgação Que foi Ter uma publicação Exclusiva Para a guitarra E Embasada Por uma das maiores revistas Junto com a Guitar World E outras Com conteúdo Para quem queria aprender A tocar guitarra E na capa Titio Steve Vai Na época da turnê Do Fire Garden E O mais interessante De folhar essas publicações É que você Vai relembrando Da época Vai relembrando As coisas que você fazia Vai relembrando O que você Vivenciava O que você ouvia E ver os anúncios É muito divertido Eu vou dar uma passada Aqui para vocês Acompanharem junto comigo E Abrindo a revista de cara Um anúncio da Ibanez E da Zoom Frank Gambale E a Zoom Qual que era essa daqui Não tem o O modelo É a Não é a 1010 E o preço 299 Reais Uma pedaleira da arte Extreme Acho que já me oferecendo Essa pedaleira Numa troca Há muito tempo E aí o índice Propriamente dito Era uma época Muito interessante Onde toda a informação Que você Adquiria Vinha ou de escolas de música Ou de revistas Internet não era algo Tão acessível assim Propaganda do disco Do Satriani Eu adoro esse disco E aí Iniciamos Vernon Reed Jimmy Rogers E as colunas Todo o formato Tudo era Exatamente Clonado Da Revista americana Depois isso foi mudando Ao longo dos anos Eu tenho todas As guitar players Ives Passarel E Felipe Machado Viper André Fonseca Do Ocotô E você vai ver Na cara dos artistas Como mudou Tudo mudou muito Nesses anos todos Propaganda da Dadário Uma Matéria Com Laurindo Almeida Já falecido Aqui em 95 Uma viagem No tempo Realmente O Govite Muller Do Warren Haines Eu vi um show Desses caras Na TV Cultura Simplesmente Fantástico Bruce Tá machucando Deixa eu parar De pôr a unha Criança Propaganda Da Hardtick Systems Olha a diferença A propaganda Do disco de Chivai É uma propaganda De página inteira Esse disco Também é excelente Rivera Acho que hoje Nem tem mais Distribuição Aqui no Brasil Da Rivera São uns amplos Excelentes Nuno Mindeles Cabeludo ainda Quem acompanha O Nuno Mindeles No Instagram Sabe que tá Bem diferente E entrevistas Já tinha Uma parte editorial Brasileira Acredito que A do Nuno Mindeles É uma matéria Nacional Posso estar Enganada E tinha Entrevista Carreira Equipamentos E bastante Propaganda Porque tava Abrindo o mercado Né Pra Esse universo Era a sua chance De ver Os instrumentos Sem precisar ir até A Teodoro Sampaio Que é uma loja Né Uma rua Que tem Diversas lojas De instrumentos musicais Vocês me desculpem O Mike Essa hora É terrível E aí Aqui a matéria Do senhor Steve Vai Aqui com Um protótipo Da BSB Né Ela acabou Saindo depois Com o braço Em Rosewood Bem diferente Dessa que tá Na foto E é muito curioso Como alguns termos Não eram traduzidos Algumas coisas Não Ainda não existia Um dialeto Brasileiro Pra isso Então eles Pegavam Empréstimo Dos termos Gringos E isso é assim Até hoje Né A gente não fala Batendo com as duas mãos A gente fala Two-handed tapping Né Ainda é emprestado Do E eu lembro Que quando eu vi Essa parte De exercícios E Era matéria De estudo Pro mês inteiro Porque você Só tinha uma revista Por mês Tinha que esperar Trinta dias A revista Aparecer Na banca de jornal Se você tivesse sorte Aparecia Numa banca Perto da sua casa Eu não tinha Essa sorte Normalmente não aparecia E eu tinha que ir Até Avenida Paulista Ou até Teodoro Sampaio Pra poder Comprar A minha revista Mas Matéria De estivar Propaganda De loja Essa loja Eu não sei Nem se existe Ainda Me falaram Que muitas lojas Fecharam Na Teodoro Sampaio Eu não tenho Mais ido lá Uma matéria Sobre carreira Como por em prática Uma carreira rentável De professor Por David Smolover É matéria Gringa Com certeza E era um material Muito bem feito Impresso Num papel Muito bom Trazia Conteúdos Realmente Relevantes Pra quem Queria começar A estudar Mais propaganda De disco Novas aventuras Para guitarristas De estúdio Você tá me machucando E acho que Se eu mantiver Esse quadro Vai ser um quadro Que o Bruce Vai participar Sempre Porque se sentar Ele vem no colo E muita 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 Matéria Eu li essa revista E reli Sei lá Quantas vezes Queria Queria Absorver Tudo que eu pudesse Desse universo Mãos de aluguel Como ser um acompanhante Para Stars Por James Rotonde Ou Rotonde Então eles Encaixaram uns assuntos Muito pertinentes Pra época Que era aquilo que A informação Era um pouco Acho que foi o Paulo Schreiber Que falou na entrevista Que E eu já sei Disso por outras Outras fontes Que Quem tinha A revista Ou quem tinha Uma determinada Informação Não passava assim Tão fácil Era uma coisa Meio fechada Era o Círculo Fechado E aí Você tem Uma publicação Que traz De alguma forma Um guia Vamos colocar assim O Ronaldo Páscoa Eu lembro dele No Rockover Aqui está dizendo Que ele era Guitarrista da banda Da Rita Lee Mas eu lembro dele Do Rockover No Café Piu Piu Quantas vezes Eu não assisti Banda do falecido João Kirk Que cantava Demais Como vencer Com o próprio Trabalho Agora Tudo Matéria Gringa Que foi Trazida Então Imaginem Lá em 96 Nem sei Se tinha internet Em 96 Agora fiquei Até em dúvida Disco Do Lenny Kravitz Propaganda De instrumento Esse disco Do Lenny Kravitz Também é bom Eu acabei comprando Por causa De uma música Mas o disco É legal Burbon Street A agenda Do Burbon Street Janeiro de 96 Devil Crawford Brian Lee Jump Street 4 Na estrada Como ser um técnico De guitarra E amp Por Art Thompson E nessa época Eu meio que nem sonhava Em trabalhar Com instrumentos musicais Eu queria tocar Guitarra Aqui uma verdade Se você não se dá bem Com as pessoas Não importa Se sabe consertar Reatores nucleares Você não vai durar muito É uma verdade Que se aplica Até os dias atuais Você tem que ser competente Você tem que ser competente Mas você tem que ser Melhor ainda Nos seus relacionamentos Interpessoais Loja Pai do Rock Rock empresarial Entrando no mundo Da fabricação De guitarra E amp Então eles dedicaram Nessa primeira edição Uma boa parte A carreira Mostrar diversas facetas Dessa carreira Dentro do music business Propaganda de rádio Propaganda de escola Nem sei se essas rádios Existem ainda Mas hoje a gente está Um clique É fácil de descobrir É entrar com a revista Do lado do computador Ali E Ver o que ainda perdura Tocando e escrevendo Guitarras Carreiras E publicações Então realmente Um guia Nesse primeiro exemplar Para Nós que não sabíamos Como Como Proceder O prazer Do guitarrista Herbert Viana Putz Eu fui nesse show Essa foto Da turnê Do Vamos Bater Lata Eu estava lá Na gravação Do DVD Foi o primeiro show Que eu fui na vida Foi um negócio Simplesmente Absurdo Ouvi o som De guitarra ao vivo Naquele volume O cara tocou Muito bem Que viagem Esse show Foi no Olimpia Eu lembro disso Área Pro 2 Essa marca Eu acho que nem existe mais E está aqui A continuação Da entrevista E a foto Do Herbert Com a Área Pro 2 Mas não me lembro Dele ter usado Essa guitarra No show E aí Vinha a parte De reviews De CDs Então o que Que a gente Tinha aqui De De lançamentos De 96 Jeff Beck The Best of Beck Chemical Brothers Joey Satriani Empire Records Então até hoje É só você Tudo é conhecimento Tudo é relevante É informação Em outro formato Que você pode hoje Estender pra internet E aprender muito mais Com o conteúdo Que foi escrito Há mais de 20 anos E aí Testes de bancada Holland VG8 Que devia estar No topo Dos lançamentos Do ano E várias Uma matéria Muito completa Aspectos É Falando dos Das simulações Falando de Uma coisa surreal Você Tinha que imaginar Como funcionava Porque na revista Hoje as revistas Teriam Vídeos Integrados E afins Mas nessa época Tudo isso Era surreal E aí A parte De novos equipamentos Falando dos Violões Martin Já podem ser Encontrados no Brasil Novidade da Hart Zoom Hils & Kessler Essa parte Toda em preto E branco Se eu não me engano Propaganda do CD Do Full Fighters Parte de Reparos Mas aí era Do Dan Erlewine Que escrevia Não sei se ele escreve Para a guitar player Americana ainda O Dan Erlewine É aquele senhor Que faz os vídeos Para Stuart MacDonald É um baita De um técnico De guitarra Aí a sessão Spotlight Onde Conhecidamente Foram Reconhecidas Foram Lançados Lançados Ditas Tonalidades maiores Em seus modos E aqui Se eu não me engano É material Do Mozart Mello O Mozart Já era um alienígena Muito antes De eu pensar Em tocar guitarra Ele já era um alienígena Bastante material De estudo Propaganda De Epifone Propaganda Da Marshall Dando Boas vindas A Guitar Player Brasil E durou muitos anos Essa revista Hoje ela não existe Mais impressa Acho que nem Digital Nos últimos anos Eu já assinava Recebi aqui na oficina E mais exercícios Poliacordes Modos relativos Por John Abercrombie E aí era o que você Estudava Eu não lembro Se eu já fazia o IGT Nessa época Eu acho Que Não Faísca Harmonia e improviso Por a Jazz e Funk Improvisação Por Ulisses Rocha Então era a sua pitada Musical do mês Para estudar o mês inteiro E grande a matéria Do Ulisses Rocha Porque aí vinha com a partitura toda Primeiro ele explica O que vai ser Demonstrado e ensinado Quatro compassos com diferentes técnicas Por Kiko Loureiro E aqui o Kiko Loureiro Está com uma Washburn Ele usou durante muitos anos Uma N4 Sunburst Só você procurar o Angra No Jô Soares Que ele está com a SN4 Acho que no clipe da Make Believe também Acordes, frases e escalas É realmente Do túnel do tempo Mas eu queria dividir com vocês Essa experiência Colaboradores Kiko Loureiro Ulisses Rocha Claudio Celso Faísca Aí aqui tinha O melhor em Soundbooks Métodos e Vídeos Aqui com certeza Era Não vou falar com certeza Mas acho que ainda era VHS Acho que a gente não estava Na era do DVD ainda E aí vinha a parte de classificados Fender Square Extrato Branca 350 reais Violão Takamine Guitarra Guild tipo L5 Ano 64 Raridade Muito interessante Classificado igual de jornal mesmo Você punha um anúncio Com o que você tinha para vender Se fosse serviço Se fosse equipamento Podia fazer um Um anúncio mais Bacana para aparecer Eu anunciei na Guitar Player Em 2010 ou 2011 Não chamava nem For Hands Lutheiria Mas eu não tive uma boa experiência Com isso Então acho que foi uma edição Ou duas só Índice de publicidade Índice de publicidade E mais uma propaganda belíssima da Marshall E aí encerrava com a Zoom A Zoom que era tão acessível a gente que queria ter os pedaizinhos e... Uma hora eu conto a história do meu primeiro pedal Não foi uma excelente história Eu já devo ter falado em alguma live Então eu queria dividir com vocês essa viagem no tempo Se vocês gostarem Se vocês gostarem se for um vídeo que agrade a uma grande quantidade de pessoas Quem sabe eu não faço mais alguns E aí tento manter a ordem Aí mostro a Guitar Player 2, a 3 e assim vamos Mas de revista eu estou muito bem servido Cover Guitar, Guitar Player, Guitar Class, Total Guitar E um monte de revista gringa Deve ter umas 4... Deve ter mais de 400 revistas ali em cima Fora os livros Então eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido E... Nos vemos, quem sabe, num próximo episódio Você quer falar alguma coisa? Você ficou me arranhando o vídeo inteiro? Não? Então se cuidem aí, pessoal Um abraço E até o próximo E até o próximo